A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9, versículos 14 a 15 Naqueles dias os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram Por que razão nós e os fariseus praticamos jejum, mas os teus discípulos não praticam? Ou, disse-lhes Jesus, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão Tem muita gente que faz dieta, muitas pessoas que fazem jejuns violentos, muito mais fortes do que aqueles que a igreja nos pede para fazer Mas também tem muita gente boa que num dia como hoje, sexta-feira, especialmente na quaresma Faz a escolha de praticar o jejum Qualquer pessoa que você converse e que pratica o jejum, para o espírito religioso Testemunha que se fortalece espiritualmente É mais ou menos natural que nós tenhamos a tendência de recolher tudo aquilo, todos os alimentos, todas as coisas que puderem existir na nossa vida Tudo para o nosso lado No campo da alimentação, contra a minha ganância do dinheiro, dos elogios, eu não sei quantas coisas Nós podemos tirar isso, ter isso dentro do nosso coração E a igreja propõe o jejum Eu gosto de alertar E ainda tem gente que durante a quaresma vai aumentar o preço do peixe ou do ovo Colocando nas costas da igreja E ela pede só dois dias, a quarta-feira de cinzas, anteontem E a sexta-feira santa como dias obrigatórios para jejum e abstinência Mas recomenda todas as sextas-feiras como tempo de penitência E todo mundo que faz a penitência, que ama mais o próximo, faz a caridade Reza mais e mortifica o seu corpo, educa a sua vontade Essas pessoas se sentem felizes humanamente E se sentem bem espiritualmente Essa é a proposta da igreja Simples, educativa, frutuosa para a nossa vida Não desperdicemos a oportunidade para gestos de penitência Durante esta quaresma que se inicia Palavra de vida eterna